Olá, estamos de volta para falar sobre a migração das emissoras de rádio AM para FM. Será assinada hoje em cerimônia no Palácio do Planalto uma portaria que estabelece critérios e valores a empresas de rádio difusão para essa mudança de faixa. E nós vamos voltar a conversar com a repórter Ana Gabriela Salles, que está lá no Palácio do Planalto. Oi, Ana. Oi, Daniele. Olha, essa migração da AM para FM é opcional, segundo o Ministério das Comunicações. E um dos objetivos é melhorar a qualidade da transmissão, alcançarem mais pessoas, principalmente pelos dispositivos móveis, como tablets e smartphones, o que não é possível atualmente pelas emissoras AM. Eu vou pegar mais detalhes agora com o nosso entrevistado, que é o João Paulo Andrade, coordenador geral de rádio difusão comercial do Ministério das Comunicações. Bom dia, João Paulo. Bom, o que é de fato essa migração? Quantas rádios devem beneficiar as vantagens também para o ouvinte? Ok, bom dia a todos. Bom, esse evento é um evento, diria que é realmente uma nova era para a rádio difusão comercial no Brasil. Esse evento representa a transição de um modelo que estava com muitas dificuldades de se manter. O pessoal que estava no AM estava com bastante dificuldades por conta da faixa sofrer vários ruídos, interferências que ocorrem em função da evolução das telecomunicações e das atividades urbanas. Então, essa migração vai permitir que as rádios AM, cerca de 1.400 rádios, elas possam adaptar as autórrogas para o FM, ganhando em qualidade para o usuário dos serviços e também ofertando novas possibilidades de acesso que não seja apenas pelo radinho. Agora, a pessoa poderá ter acesso pelo celular, pelos tablets, enfim. Então, teremos outras ferramentas de integração de mídias para ter acesso à informação, que é muito importante. Agora, hoje vai ser assinada uma portaria contendo critérios e tarifas, né? Essas tarifas levaram em conta que critérios? Essa pergunta é bem complexa. Vou tentar deixar claro para o telespectador. A gente levou em critérios socioeconômicos do país, como IDH dos municípios, IDH Renda, o IPC, PIB per capita municipal, extensão da potência de uma rádio, ou seja, a cobertura dela para uma determinada região e também a população atendida. Então, são diversos critérios que vão determinar esses preços, mas eles foram critérios justos. A gente trabalhou muito para alcançar esses resultados que fossem compatíveis com a realidade do nosso país e do setor de rádiofusão. Agora, coordenador, na faixa FM vai ter espaço para todos os interessados e frequências disponíveis para todos os da rádio AM interessados? Sim, inicialmente nós já temos mais de 70% de garantia de ocupação do espectro, de ocupação dos canais para a migração da rádio AM. E nos locais onde não há espaço, como nas grandes regiões, nas grandes regiões metropolitanas, essa migração ocorrerá a partir da utilização da faixa estendida da televisão analógica, canais 5 e 6 de televisão, que serão desligados a partir da implantação da TV digital. Então, será uma ação integrada de dois sistemas, de televisão e de rádio. À medida que houver a migração das televisões analógicas para o digital, essas grandes regiões do país, regiões metropolitanas, poderão ter atendimento nos canais 5 e 6 na migração da AM para a FM. Agora, na prática, essa migração já começa a partir do ano que vem? Tem uma data? Sim, sim. Ela deve iniciar em termos práticos a partir de 25 de fevereiro, é uma data que nós fixamos, não importaria, em dois grandes grupos. Então, teremos os grupos das entidades que já têm canais disponíveis, canais que já estão disponibilizados pela Anatel, e depois, a partir de junho, as demais regiões com a implantação de novos canais. Agradeço pela sua participação ao vivo. Obrigada. Daniele, nós continuamos acompanhando. Dentro de instantes, a presidenta Dilma Rousseff deve vir aqui para o Salão Oeste, dar início a essa cerimônia de assinatura da portaria. Daniele. Obrigada, Ana Gabriela, pelas informações, também pela entrevista ao vivo com o representante do Ministério das Comunicações. E daqui a pouco a gente volta com outras informações sobre a cerimônia. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho